e esse é o leonardo o leopardo um nome um nome bom para um animal chile para um não é esqueci o que eu ia falar acho que eu falei merda no momento calma 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 pronto agora eu tenho todas as feras do meio último que faltava o doli raro e eu não tenho idéia pra nome dele vai ser eu penso em um nome depois falo bom gente agora que a gente vai começar a batalha final primeiro vou acabar com a guerra entre os islas depois eu vou acabar com a guerra entre os udans saia da frente saia da frente e vai ter natal dos islas sai a da frente sai sai tá vou deixar aquele cara lá fale com o endia capturado e eu estava com não sei quem grave não deixa tirar não é que eu desço é só isso é só isso é só isso liberte wendy para ajudar em ataque beleza vou ajudar mais primeiro hora de uma multa e você passa aqui nem muito você passa né obrigado você passa com licença sai da frente da frente vamos descer por aqui sai sai é assim comigo só não sai to meio que com pressa tá massa vambora vambora são quatro pontos dois ali dois lá vou naqueles primeiro ali sai da frente tô chegando falta pouco aí beleza cheguei e aí olha aqui gente sai 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 e morreu e vamos tentar o aqui peraí E aí E aí sai bora aqui sim bb aqui sai Buf, já era. Tem mais. Vai, 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 vai. Nossa, voou lindamente. Tem força aqui, ó. Ah, o grandão, o grandão. Voou, voou, voou. Voou, voou. Ah, meu Deus, cadê, cadê? E agora? Cadê o último cara? Cadê o último cara? Cadê o último cara? Tá aqui? Voou, voou, voou. E essa galera aqui? Voou os três de vez. Deixa eu sair do mamute. Já dou um tiro na cabeça aqui. Vambora, Doug. Me ajuda aí, Doug. Peguei. Não mandei você matar o meu lobo branco. Eu gosto do lobo branco. Eu acho ele estiloso. Pronto. Cadê o mamute? Where's the mamute? Caraca, cadê o mamute, velho? Fica, eu deixei ele. Não, cadê o mamute? Cadê o mamute? Não, cadê o mamute? Cadê o mamute? Vamos lá. E, pô cara, não some assim, vamos naquele ali agora, salvar a galera, salvar os brother Já tomou um headshot aqui, voou pra bem longe, tem mais mamutes aqui, só que desses eu acho que eu não posso montar, só posso montar nos filhotes Já era, voou pra bem longe, você foi pra China, vamos pra China, no voo do mamute Calma mamute Aqui estamos nós, here we are Sai da frente Sai da porta Sai 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 Morreu Buf, tchauzinho amigo Sai 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 Morreu Deixa eu sair do mamute, mamute doidão, ele é muito louco Lыв Outro, 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 um outro cara vai 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 vai, outro cara, um outro cara, um outro cara Quedd, perfeito Já era, volta pro mamute peraí, peraí, mamute o mamute escolhe o meu lobo para matar, não beleza, vamos para o próximo ponto, e o mamute faleceu vou chamar o Dan aqui peraí Dan, fica parado Dan vambora Dan é sempre bom vir preparado com licença gente, estou meio que com pressa pisa fundo Dan é sempre bom vir preparado sobe, 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 sobe Sobe tudo Morre, morre, morre Morre, morre, morre Vou matar todo mundo Pra acabar com essa guerra Primeiro Curar o dano Caraca Tô vendo nada Achei Ainda tá vivo, velho Ainda tá Headshot Não tá Mais Bora, colega Boa dama, tá todo mundo aí Ai, tomei Matar ele, dano Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo Droga Deu fail Eu falhei Ah, mas o dano até que tá conseguindo Deixa eu ajudar o dano Vai dano Uma boa, boa, boa Toma mais carrinho aí, dano Vambora Acorda aí Cara Tá todo mundo Lá Matar todo mundo Toma uma carninha Fica melhor Fica melhor Fica melhor Beleza Agora vambora Temos que ir pro templo de Batari E matá-la Vencer A guerrinha Só descer 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 Não, não, não Templo de Batari Oi Oi Gente Eu tô aqui Gente Qual o plano Não Não, 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 não. Eu acho que esse arco deve ser melhor. Já começa assim, já começa assim, vai gente, vocês conseguem. Pronto, problema resolvido. Deixa eu botar a mascarazinha. Olá gente, eu vou matar todo mundo. Vou matar todo mundo. Eu vou matar todo mundo. Ei você, morre logo na hora da matança. Mata todo mundo. O mestre das férias em forma de Krati. Olá amigo. Volta aqui. Não vai me encarar não. Até acabou no seu colega aqui. Já era amigo. Não. Deixa eu ver por onde é que eu vou. Acho que foi por aqui. É. Acertei. Agora por ali. Beleza, tudo bem. Não. Pai, oi. Oi, eu vou matar. hora de matar ela talvez só vou reviver o dog mas eu vou chamar o dan mesmo ai nossa ela dá muito dano eu acho que fogo não atinge muito ela não ai ai tchunkra 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 ela chamou reforço e como assim o meu tigre respondendo uma jaula pronto eu vou ficar assim no ataque aéreo ataque aéreo ai lugar escuro não estou enxergando nada tem um cidadão blindado aqui um cidadão blindado bem forte calma logo vou dar essa aqui para você também o tomei olá battery do you remember me lembra de mim battery o cara que estava tentando te matar hein pera ai deixa eu me curar e aí e aí não vou arriscar a bateria e aí a cabeça pra fora e aí e aí a droga acho que eu vou ficar dando meu carne com o meu tigre no tempão é melhor chamar outra fera chamar o Snoopy ele é forte e não gasta tanto caraca acho que estou errando e não não acho que acertei 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 e jogar tudo nela velho é tudo que eu tenho nela tiro na cabeça tô pegando fogo e aí e aí a chuva flecha lança já tem um lança eu tô pegando fogo bicho tô pegando fogo aí nossa só dou uma aqui com esse meu morreu me ferrei me ferrei me ferrei eu me ferrei me ferrei me ferrei e aí e aí e aí e aí droga perdi o nocaute perfeito peraí 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 vai Snoopy me ajuda Snoopy ae beleza matamos esse cara e agora é só matar battery só fácil né parece uma coisa fácil ver o cara é e aí a tris chamou reforços de novo e a Ué, ixi, que bosta. Deixa eu ver, cadê? Acho que não seria uma boa ideia eu atirar de arco, mas tá massa. Tá capizinho normal aqui. Vou sentar porrada nesse. Acabo com esse. O blindadão só vou esperar. Ai, droga, droga. Toma, toma, toma. Ih, me ferrei, me ferrei. Au. Boa Snoopy. Deixa eu me curar. Cura, 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 cura. Vou jogar uma bomba nela. Agora. E minhas flechas acabaram. Lasca de pedra, né? E você? Você tem o que? Cura o animal. Opa. O animal. Madre é maciça. Tá. Esse aqui já era. Oh, droga. Acho que battery. Cadê a battery? Ué, ela tá morta? É, ela tá ali. O Snoopy matou. Boa Snoopy. Matou ela. Caralho. Problema resolvido. Problema resolvido. Que é,ですね? Mesolwaye. Vendja, pestil. Uah! Ah! Vendja! Dequeassa! Sufi! Dequeassa! Tornu! Ah! 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 adiós battery e olá cósmica batendo as asas aí para demonstrar quem é que manda battery as cinzas vitória Sim, sim. Festa! Bebo o suco da vida! Eu não beberia mesmo não. Mas já que o Takah tem coragem né, para tomar o suquinho da vida. Hoje a noite dançamos com espíritos. É o suquinho da vida que me deixou numa poça. Que me deixou aqui onde eu estou nessa caralha. Bom gente, ainda não é o fim do jogo, mas eu volto quando eu for enfrentar o Zudan. Peraí, templo de Battery concluído. É claro que foi concluído. Acabei com ela, destruí tudo. E o Snoopy ajudou. Bom, talvez demore porque talvez eu precise de mais suprimentos. Eu gastei tudo na Battery. Vou ter que arranjar mais suprimentos. Pra gente que apareceu uma missãozinha aqui pro Karizila. Deixa eu ver isso. Acho que agora que eu conto pra ele que eu matei Battery. Battery está morta, meu caro amigo. É, só acho. O Caruco é um negócio deaum. Certo, não é o mesmo? Ou para ver a sua mãe, não é? Onde é um homem de verdade? É, tipo, o Senhor. E, por que é uma das mãos de verdade? Que é uma das mãos de verdade? Que o Senhor. Não. Bom gente, voltei aqui, vamos atacar os Udans, deixa eu confeccionar o antídoto, nossa, acho que potencializar o Supremo, antídoto. Beleza. Eu tô aqui com o Leo, que é o Leo Pardo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não tô enxergando nada. Sério, eu não tô enxergando nada. Tem um, dois, só dois caras ali, por cima. Não. Ih, droga, era pra mim ter conduzido lá pra cima, não era pra mim ter descido não. Pronto. Isso aqui já era. Dois caras ali. Beleza. Opa. Agora vai de novo, por aí. Deixa eu diminuir a velocidade. Está ali. Bem, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Pronto. Tchau, tchau. Pronto. Pronto. Agora é a hora da vingança. Vou chamar o dog. Pronto, não que eu vou terminar com ele, mas por que não? Pronto. Tá bem resolvido. Vamos matar a caverninha do Ur para acabar com tudo. Pronto. 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 ai deu feio agora o único problema que o dan é um grande comedor de carne ele come muita carne deixa eu ver para onde é que eu subo acho que é por aqui já estou aqui todo preparado para a guerra estou preparado pode vim chefão pode vim kifu pronto nocaute sequencial 3 a tala longe deixa eu quero chefão mando chefão que eu quero chefão pode vim chefão do caralho tiro na cabeça na cagada já era tiro na cabeça já era de novo e aí cara ai porrada cara louco ae impressão minha ou minha lança está matando os caras só com hit ae não é possível isso não vamos lá vamos lá só que é tirando a estalactite o o o chefão está bem ali o 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 e aí e aí o estalactite aqui e aqui tem tem não não tem o preto que a bombinha de abelha bombinha de abelha sempre funciona funciona em todo mundo abelhas aqui o louco tio o cara partiu pra cima com tudo vamos atrair para uma estalactite vem 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 filhão chefe mais não deixa paciência não droga peraí eu não to afim de jogar uma bombinha de abelha não mas vou jogar uma bombinha de abelha como já foi dito isso sempre funciona aqui pega lança aqui flechinha aqui toma uma espetadinha droga ai a minha vida sentiu essa em e aí e aí e aí e aí e aí e aí toma 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 põe chama nisso dá uma corrida para trás e atira no carinha louco e aí nada e agora e uma idéia não põe a armadilha aqui e aí eu tô aqui só vai na loucura só vai na loucura ai carai tem aqueles caras ali se não encher a paciência o olho o e aí e aí e aí e aí droga aí tururu pronto tem uma estalactite aqui é bem ali e aí eita que o bicho bem louco nossa matei é linda mas deu certo deu certo o que importa é isso deu certo o 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 acho que eu ganhei a guerra agora vou tomar o suquinho da vida de novo não é recomendável tomar o suquinho da vida o 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 eba final feliz o 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 tem que manter o sangue frio até o final adeus dar ande livre o 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